E o Ministério da Saúde quer saber como anda a saúde dentária dos brasileiros. Com esta meta, iniciou um levantamento para examinar mais de 50 mil pessoas em cerca de 400 municípios. A avaliação feita a cada 10 anos ajuda na criação de políticas públicas. Durante a pandemia, muitos brasileiros deixaram de comparecer ou atrasaram a consulta dentária que é oferecida pelo SUS. Seu Geraldo José foi um deles. Ele faz tratamento de cáries e só voltou agora ao dentista. Esse período de pandemia atrasou um pouco, mas hoje voltou ao normal. Até junho deste ano, 2.500 profissionais de atenção primária à saúde vão visitar domicílios de 422 municípios para fazer uma avaliação bucal de cerca de 50 mil pessoas. Será a terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, que vai ajudar o governo federal com políticas públicas. Para fazer o levantamento, equipamentos foram comprados e medidas de segurança foram planejadas. Todas as medidas foram tomadas para que esse processo da pesquisa seja seguro, tanto para os profissionais que vão realizar, mas principalmente para a população que vai participar da pesquisa. Crianças, adultos e idosos serão examinados por profissionais da saúde, mas também haverá uma atenção especial às grávidas. A maior preocupação do governo é com o pré-natal odontológico. Faz parte do pré-natal, daqueles cuidados que a mulher deve receber quando ela está grávida, e é muito importante que ela receba esses cuidados. É importante que você tenha essa prevenção, que você vai prevenindo a doença bucal na mãe, que você vai prevenir também problemas com a criança. A criança, né?